Obrigada, vereadorito. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde à comunidade que está nos acompanhando. Eu quero mandar um abraço especial a quem está nos assistindo de casa. E quero começar o meu pronunciamento celebrando, embora não falei aqui no último momento, mas posso hoje celebrar a conquista das sete novas viaturas para equipar a frota da Polícia Civil Regional de Blumenau. Nós temos fotos aí, Ari? Não sei se nós temos fotos. Temos fotos e eu quero aproveitar esses carros que foram frutos de um grande trabalho feito com muita responsabilidade e, de forma efetiva, quero parabenizar o delegado Marquete. E já quero aproveitar e citar, está ainda em fase de projeto estrutural, já foi feito bastante coisa relacionada ao complexo da delegacia, mas eu quero parabenizar que, de forma intensa, vereador Alemão, de forma intensa, tem se trabalhado em cima desse projeto. Quero agradecer ao deputado Ismael dos Santos, que tem trabalhado muito junto ao governador para que isso aconteça, e também ao delegado Rodrigo Marquete, que tem feito um trabalho muito efetivo, positivo, para que isso, o quanto antes, seja possível realizar. E, de fato, como procurador aqui, a gente trabalhando diretamente com as questões de violência doméstica, ver que o espaço terá a possibilidade de receber as mulheres, vereador Alemão, de forma mais restritiva, vai ser muito especial, vai ser muito positivo, vai ser um incentivo às mulheres a denunciarem, porque, de fato, terão a sua privacidade um pouco mais respeitada, mais preservada, essa é a palavra ideal. Então, eu fico muito feliz, estou ansiosa já para que o projeto comece a ser executado, estou ansiosa mesmo, vereador Maurício Igual, para que a pedra fundamental seja lançada, a construção seja feita, porque vai ser algo extraordinário. É realmente um projeto de primeiro mundo. Eu quero agradecer por todo o empenho que tem sido feito em prol dessas mulheres, e, em geral, a delegacia, o complexo todo, mas, em geral, benefício em toda a cidade e região. Eu quero aproveitar também, e eu sei que alguns colegas já falaram sobre isso, mas falar sobre a entrega do novo Ambulatório Geral da Fortaleza que nós tivemos ontem. Eu entendo que as pessoas estiveram em uma fase muito ansiosas para que isso acontecesse, e a gente poder, ontem, celebrar essa conquista para o bairro Fortaleza foi muito especial. Esses dias atrás, o vereador Almir, ele, pena que ele não está aqui agora, mas ele falou para mim assim, o meu pai era um grande amigo. E eu sei o que isso significa, porque o meu pai também era um grande amigo para mim. E poder ver essa homenagem entregue ontem, levar o nome do seu pai foi muito especial também, alguém que fez trabalhos relevantes à comunidade, e eu entendo que esse reconhecimento é bom e necessário. Então, parabenizo aí o Executivo pela ação. Nós tivemos até, inclusive, eu aproveito para reiterar meu agradecimento ao deputado Ismael, que trouxe 800 mil reais em verbas, em emendas parlamentares, para exatamente isso, para essas melhorias e para essas reformas de AGs e SFs, para serem destinados exatamente na área da saúde. E nós ficamos muito felizes quanto Câmara, quanto o Poder Legislativo, de poder participar de um momento como esse, onde a comunidade celebra um espaço tão ampliado, um espaço tão especial para que eles possam ser atendidos. E eu quero, nós tivemos, foi passada as fotos, Ari? Obrigada. E eu quero também agora terminar o meu pronunciamento, agradecendo pelo convite que o deputado Ismael dos Santos fez. Ontem à noite, ontem no final do dia, nós estivemos acompanhando o deputado numa prestação de contas, vereador alemão, numa prestação de contas na ACIB. Como eu acho importante esse tipo de ação, porque, de fato, primeiro que prestar contas é importante, muito importante, e eu fico feliz pela ACIB estar se voltando e se importando tanto e querendo ver todo o trabalho realizado até aqui. Uma das frases que o vereador alemão disse, que me chamou a atenção um dia, numa reunião que eu estava, inclusive, junto, dizendo que a nossa falta de representação aqui foi de muito, foi um grande prejuízo que nós tivemos quanto cidade, porque, de fato, foi-se feito o efeito contrário na outra campanha eleitoral. E eu fico feliz porque agora nós temos pessoas influentes e relevantes na nossa cidade fazendo esse balanço do trabalho que os deputados já fizeram e estão para fazer, quais são os projetos, quais são as pautas. E eu fiquei muito feliz, me senti honrada de acompanhar o deputado Ismael na prestação de contas do mandato. E eu fico feliz porque, de fato, foi feito muita coisa. Foi feito muita coisa. E uma das coisas que eu me sinto muito honrada é, pelo fato, vereador Tuca, de o nosso gabinete ter recebido, ter sido honrado por receber emendas, através do deputado, ter recebido emendas aqui para que a nossa cidade possa ser assistida. Isso é muito importante. E a gente entende que esse trabalho não pode parar. Então, eu agradeço muito pelo que foi feito já o ano passado, nosso mandato quanto aqui, vereadora, e quero agradecer também por essa parceria que nós temos. A nossa cidade, a gente vê quanto mais pessoas agora... Nós estamos em um momento onde as pessoas estão entendendo, vereador Silvio, a importância de que a nossa cidade, que é tão grande, uma cidade que está muito bem colocada, que precisa dessa representatividade. A nossa região merece isso. Então, fico muito feliz, estou muito feliz mesmo, entendendo que esse ano precisa ser um ano especial, principalmente para a nossa região. Seria isso, vereador Ito. Muito obrigada.